Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar de bíblias. Eu já tenho um vídeo falando das minhas bíblias aqui no canal, mas ele tá antigo e eu quis dar uma renovada aqui pra vocês. Não tenho muitas bíblias diferentes, na verdade eu só acrescentei mais uma, mas muitas coisas mudaram minha percepção e eu quis trazer nesse vídeo um pouco mais do que eu acho e te ajudar nessa jornada aí de escolher a melhor bíblia pra você. Eu recebo muitas perguntas lá no Instagram de pessoas pedindo indicação de bíblia, qual bíblia que eu uso, qual que eu acho a melhor versão. Enfim, dá esse direcionamento então pra você que não sabe aí por onde começar, você que tá começando essa jornada de leitura bíblica. Então quero mostrar as minhas bíblias e contar um pouquinho pra você o que eu acho de cada uma delas. Falar um pouquinho da linguagem delas pra você entender também. Então, pra mostrar pra vocês, eu vou dividir em ordem cronológica das bíblias que eu fui comprando ao longo do tempo. Então das cinco bíblias que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, essa daqui é a minha primeira. Ela não foi a minha primeira bíblia, minha primeira bíblia foi uma bíblia super simples, tem aquelas letras até grandona. E aí conforme o tempo foi passando, eu comprei uma minha, que é essa aqui, a Bíblia da Mulher. Essa bíblia é muito boa, eu gosto muito dela, por conta que ela é uma bíblia de estudo, então embaixo você consegue ler um pouco mais, ter um pouco mais do contexto da época. Ela tem várias partes de textos que te ajudam no seu devocional, então assim, ela é ótima. E ela realmente é bem dedicada à mulher, traz algumas questões que nós como mulheres enfrentamos. Então tem textos extras muito bons. Falando um pouquinho pra vocês sobre a linguagem dela, ela é a Almeida Revista e Atualizada, que é a minha favorita. O que é essa versão? Lá no século XVIII, o João Ferreira de Almeida fez essa versão dessa bíblia, que era a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. Daí, em 1959, eles atualizaram essa versão, então pra ficar um pouco mais moderno, um pouco mais refinado pra linguagem daquela época. Então, conforme o tempo foi passando, surgiram novas tecnologias, mais pesquisa, mais estudos, e eles conseguiram, então, fazer esse refinamento, conforme todos os escritos originais, gregos, hebraicos e aramaicos daquela época, conseguiram reunir mais informações e trazer aqui pra essa bíblia, que a gente chama de ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Essa linguagem aqui, ela é a minha preferida de todas que eu vou mostrar hoje pra vocês, porque ela tem sim, comparado com as outras que eu vou mostrar, essa linguagem é um pouquinho mais difícil de entender, um pouquinho mais, assim, robusta, né, da gente ler no nosso dia a dia. Mas, é a que na minha mente se torna mais original, é a que eu mais gosto, sabe? Então, eu adoro essa linguagem e é realmente a minha favorita aqui. Então, assim, se você tá começando a ler a bíblia e você não tem tanta dificuldade, assim, de entender essas palavrinhas um pouco mais difíceis, aqueles verbos diferentes, pode começar com essa, justamente por conta que ela é uma bíblia de estudo, então ela acrescenta muita coisa pra você. Então, eu recomendo muito, sempre que alguém pergunta qual bíblia compra, enfim, eu indico essa daqui, a bíblia da mulher. A segunda bíblia que eu vou mostrar aqui pra vocês é a bíblia de estudo para pequenos grupos. Esse daqui, ela tem a linguagem NVI, que é a nova versão internacional. Essa bíblia aqui, ela é bem grande, ela é bem pesada, eu acho que ela é um pouquinho chatinha pra você levar na igreja, levar ela pra passear, justamente porque ela não tem um tamanho tão compacto. Mas, eu gosto muito dela, por ela ter esse espaçamento onde a gente consegue escrever. Eu gosto muito de escrever na bíblia, grifar com marca-texto, então pra mim ela é ótima, porque eu faço várias anotações dentro dela. Essa bíblia aqui, ela é indicada pra pequenos grupos, ou seja, pra quem lidera aí células, pequenos grupos. Porém, eu na época não liderava nada. E assim, confesso que até hoje eu lidero pequenos grupos, mas pra mim não tem tanta utilidade. Esses textos extras que eles colocam, que são perguntas de reflexão, pra mim não me acrescenta. Eu nunca cheguei a utilizar essas perguntas, esses textos extras em discussões, sabe? Pra mim... Então, assim, se você estiver procurando uma bíblia justamente pra trazer alguma coisa diferente aí nos seus grupos de estudo, eu não indicaria essa. Eu indicaria essa por conta da linguagem NVI. Vou falar um pouquinho dessa linguagem pra vocês. E por conta do espaço que ela tem pra você escrever. Uma coisa legal dessa bíblia é que atrás ela tem o índice de assunto. Então, você pode pesquisar aqui de acordo com algumas palavras e você ser direcionado pra um texto específico. E eu também gosto dos dicionários, porque tem algumas palavras na bíblia que a gente não entende muito bem o contexto, não entende o que é. E essa bíblia traz o dicionário e concordância de algumas palavras. Isso é legal. Eles trazem algumas páginas, então, com um direcionamento aqui de textos pra você trazer e abordar no seu estudo bíblico, com o seu grupo pequeno. E é um direcionamento que essa bíblia dá. É bem legal, mas como eu falei, eu nunca cheguei a utilizar. Agora, falando um pouquinho dessa versão que a gente chama de NVI, que é a nova versão internacional, ela surge aí em 1978 para o povo de fala inglesa. E aí, só lá pros anos de 90, chegou aqui nessa versão portuguesa. Ou seja, ela já é uma bíblia um pouco mais moderna, com uma linguagem fácil de você entender. Eu usei por muito tempo só a NVI, mas de uns tempos pra cá, eu prefiro muito mais aquela linguagem um pouco mais robusta. Então, eu acabo usando a ARA, deixando um pouco essa NVI de lá. Se você tá começando a bíblia e tem dificuldade em leitura, essa bíblia é ótima. Essa versão NVI, você pode procurar aí, pesquisar, porque você vai gostar. Com certeza, é uma linguagem bem simples e fácil de entender, porque ela é contemporânea. Uma outra bíblia NVI que eu quero mostrar é essa daqui. Ela é super simples. Essa é da editora Thomas Nelson Brasil. O que eu gosto dela, gente? Ela é uma bíblia super simples. Ela não tem textos que acrescentam nada. Ela é literalmente só a bíblia, a palavra mesmo. Mas o que eu acho muito legal dessa bíblia, e eu indico muito pra quem gosta de escrever, e escrever realmente na bíblia, é porque ela tem esse espaçamento com linhas, pra deixar esse espaço pra você deixar as suas anotações. Então, pra quem gosta de fazer Bible Journaling, isso aqui é perfeito. O que eu mudaria nessa bíblia, é que eu tiraria as linhas, deixaria só esse espaçamento em branco. Acho que ficaria melhor sem essas pautas. Mas ela é ótima, e eu acho que ela é muito bonitinha. Ela é super clean. O tamanho dela é muito perfeito. É ótimo, ela não é pesada. Cabe na bolsa. Adoro. Porém, ela é NVI. Se ela fosse a R.A., eu ia gostar muito mais. Quarta bíblia que eu vou mostrar pra vocês. Ela é um pouco polêmica aí no meio cristão, né? Muita gente não gosta. Muita gente ama. Eu sou do time que ama essa bíblia, que é a bíblia A Mensagem. O que acontece com essa bíblia que muita gente não gosta? A mensagem, ela é, na verdade, uma bíblia de leitura. Ela não segue... Se você comparar um texto da R.A. com A Mensagem, você vai ver que, caraca, tá muito diferente isso daqui. Mas o que acontece? O cara que escreveu essa bíblia, que é o Eidine Patterson, ele escreveu da maneira dele, de acordo com os textos originais. Então, o que aconteceu? A gente pode chamar essa bíblia de uma paráfrase. Ou seja... Sabe quando você ouve uma história e você conta ela com as suas palavras? Mas é a mesma história, só que você tá contando com as suas palavras? Isso é uma paráfrase. E é exatamente o que aconteceu com essa bíblia, que é a mensagem. Tanto que a gente nem chama ela de bíblia, né? A gente fala a mensagem. Porque muita gente fala isso aqui, né? Bíblia. Enfim, várias discussões aí. No outro vídeo que eu gravei sobre bíblias, muita gente veio criticar. Gente, é super simples. Se você não gosta da mensagem, é só você não ler. Você pode pegar uma outra versão, porque tem várias versões. Eu amo essa bíblia pra fazer meu devocional e pra fazer estudos bíblicos também. Porque eu gosto... Gente, eu nunca leio uma única bíblia. Sempre tá duas ou três bíblias abertas. Eu amo ficar comparando, sabe? Porque isso entra na minha cabeça. Realmente, quanto mais eu leio, mais aquilo fixa na minha mente. Então, eu gosto de ler a bíblia na mensagem, porque ela traz palavras diferentes e contextos. E essa bíblia, pra você ler, é sensacional. Gente, ler o Antigo Testamento na mensagem é sensacional. Você entende. Parece que você tá vendo, sabe? Essa mensagem, ela até é uma narrativa. Porque ele junta vários versículos. Ele não vai de versículo por versículo. Ele junta, sei lá... Às vezes, ele junta três, quatro versículos num único texto. E um outro ponto que eu gosto muito da bíblia da mensagem, é que ele tem também um espaçamento maior. Ou seja, dá pra você escrever. Dá pra você fazer as suas anotações tranquilamente. Desenhar. Fica muito legal essa bíblia. Eu gosto muito de colar post-it. Enfim, ela é ótima. Eu gosto do papel dela também. Então, aconselho muito. Se você tem interesse por essa bíblia, compre. Ela é demais. Eu gosto muito dela. E se você é da opinião contrária e não acha que isso aqui é válido, é só não comprar. A quinta bíblia que eu quero mostrar pra vocês e última é essa aqui. Ela chama Inspire. Essa daqui, eu achei ela numa livraria quando eu fui viajar para os Estados Unidos. Lá em Orlando, tinha uma livraria. Eu acabei entrando e tinha várias bíblias. E lá nos Estados Unidos, é muito mais forte o Bible Journaling do que aqui no Brasil. Que é algo que tá chegando ainda, devagar. Poucas pessoas sabem o que é. E essa bíblia, gente... Quando eu abri, eu falei... Que coisa linda. Assim, ela é a bíblia mais nova que eu tenho. Ela ficou guardada aí por um ano. Eu só peguei agora na quarentena. Porque eu falei, não. Ela tá aí. Eu preciso ler. Preciso treinar meu inglês também. Porque ela tá em inglês. Eu preciso treinar meu inglês. Então, eu tô lendo todos os dias com ela. E algumas palavras que eu não sei. Eu pego a bíblia, uma outra bíblia. E faço a tradução do ladinho. E o legal dessa bíblia é que ela já vem com desenhos. Então, é só você pintar. E outras páginas que não têm os desenhos. Eles têm as linhas pontilhadas pra você escrever. E fazer as suas anotações. Ou até mesmo desenhar. A linguagem dela chama NLT. New Living Translation. Não sei se tem uma versão dessa aqui no Brasil. Acho que não. Não sei. Me digam vocês. Se alguém soubesse. Tem essa versão aqui no Brasil. Me avise. Num próximo vídeo. Eu falo um pouco pra vocês sobre o Bible Journaling. Eu acho que eu sempre fiz isso. E agora que começou a estourar. As pessoas começaram a conhecer o que é esse Bible Journaling aqui no Brasil. Eu acho demais. Eu sempre gostei de fazer anotações na bíblia. marcar, desenhar. Então, eu acho que ajuda muito a gente no nosso devocional. Se torna algo muito mais racional. E menos assim, mecânico. Você só tá lendo por ler. Sabe? Como se fosse uma obrigação. E na verdade, a leitura bíblica não é sobre isso, né? É sobre a gente conhecer o Criador. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem uma bíblia pra me indicar, me indica. Eu tô um pouquinho de olho na bíblia cronológica. Que ela chama Bíblia Integrada. Mas eu não achei ela por dentro. Eu quero saber como que ela é por dentro. Então, se você tiver essa bíblia também, me dá um toque. Me fala se ela é boa mesmo. E é isso, gente. Eu espero muito que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, pode me chamar aqui nos comentários. Ou lá no meu Instagram. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.